Programa Luiz Alves na TV aqui pela Rede TV NET E agora você pode assistir o programa Luiz Alves na TV no seu celular Basta me falar o aplicativo que está aí na Play Store do seu celular Dois cliques basta, dois cliques você já instala o sistema digital da Rede TV NET Já está no seu celular, na Play Store do seu celular Disponível para você usar gratuitamente Obrigado, compartilhe, lá tem como você compartilhar com seus amigos no WhatsApp, no Facebook e no YouTube Olá, este é o programa Luiz Alves na TV aqui pela Rede TV NET O que é que é um pouquinho desse programa? Aqui é o programa Luiz Alves na TV Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL